Bom dia, boa tarde, boa noite Essa aqui é uma Suzuki Radius, estou aqui fazendo um teste Eu tenho uma eficiência, uma pedra e aí minha pedra é muito fraca Quando a marcha se passa empinhando o pé por baixo da marcha Eu não estava conseguindo andar na moto, porque eu machucava muito o pé e eu não conseguia andar E aqui eu vim fazer um teste justamente, eu fiz uma adaptação Eu estou gravando o vídeo primeiro, para depois mostrar a adaptação Ficou bom, muito bom Vou dar uma esticadinha, estou de terceira É um pouco duro, porque eu acho que ficou curta E aí eu testei com ela original longa, mas não ficou boa E aí eu voltei, eu cortei um pouco mais a adaptação que eu fiz Mas eu acho que ficou, o ângulo ficou um pouco curto Para reduzir de boa, ó De boa Bem de boa mesmo Não precisa escorrer, eu só estou fazendo um teste aqui Aí 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 eu estou aqui, vou dar umas voltas fazendo esse teste para ver Ó Aí em cima, hein Aos poucos eu vou adaptar ao que eu fiz Né Eu fiz basicamente um sistema de bits Né Em vez de enfiar o pedal para cima Eu aperto o pedal para baixo E nesse aspecto aqui que eu acho que o ângulo ficou Da alavanca Ficou curto Mas com ele grande que também atrapalha O garupa Mas a marcha ficou entrando Beleza Assim Ficou um pouco Ficou um pouco mais pesado, né? Quer ver, ó Ó Não vai Ó Hum Mais pesado Mas para quem não aguenta enfiar o pé embaixo Eu estou há 15 dias sem conseguir andar na moto Ficou bom demais Mas eu vou cortar de novo e alongar ela um pouquinho mais Um dedo, um centímetro Que é o original Eu peguei um pedal de bis Cortei a parte de trás Sordei no pedal de marcha Né Ficou para mim Ficou um pedal de bis Só um pouco mais alto Para reduzir ficou de boa Ok, aí você vem para tudo para baixo É duro Eu acho que o ângulo O ângulo para ficar Para engrandar marcha ficou pequeno Então tem que forçar um pouquinho mais Isso para quem tem deficiência Nos dedos, no pé, nas pedras Ficou bom demais É uma ideia que vale a pena Hum Toma o giro Toma o giro Entrou até mais fácil agora Tá vendo? E agora é bem alto Agora é bem alto Tá Ó Tô com o capacete aberto então E... a turma não tem microfone externo Aos poucos eu vou somar também, vou pegando o ritmo, o jeito, então para eu poder usar a moto e eu vou ter que fazer isso na moto, eu quero andar de moto e não posso porque eu estava conseguindo passar a marcha, é, definitivamente, a gente tem saúde, tem um corpo bom, tem tudo, vem com o homem da vida, né? Reduzir agora, o moto morto, vou parar a moto. Olha aí o que foi feito, para baixo, então daqui, o que eu curto, eu tentei, mas estava aqui, muito longo, acho que eu vou cortar aqui de novo e alongar mais um pouquinho para ela ficar aqui, eu acho que ele vai dar um ângulo, continua original. Beleza!